Música Segundo tempo bem diferente, a BC conseguiu marcar o primeiro, o segundo, o terceiro e consequentemente sair com a grande vitória aqui do Barretão. Boa noite, prazer em falar com vocês. Com certeza, nós esperávamos isso, né? Uma linha defensiva muito forte. Em alguns momentos eles fizeram uma linha de 5, uma linha de 6, abaixando os extremos, junto com a linha de 4, né? Então, com o gestionário bem ali, então era difícil entrar e nós estávamos um pouco ansiosos, né? Acelerando um pouquinho, se precipitando, tendo alguns erros técnicos no primeiro tempo, principalmente no início ali. Mas era tudo normal, aquela ansiedade de fazer o gol e depois você tentar controlar. Mas acho que assim, controle do jogo dispensa, né? Comentário de falar, tivemos todo o controle. Hoje, conseguimos iniciar com 5 atletas diferentes, já dando rodízio, já dando minutagem, que isso é importante. Então, acho que pouco a pouco as coisas vão acontecendo. O retorno para o segundo tempo foi muito bom, né? Do intervalo, ajustamos algumas coisas. Voltamos, né? Com uma precisão melhor, com uma atitude ali de último terço melhor. E isso, não sei, chegar a um bom resultado e darmos mais um passo para encostarmos aí na classificação de tentarmos brigar para ir para a segunda fase. Fernando, essas alterações que foram feitas, né? Daqueles jogadores que iniciaram a partida por ter sido uma equipe, por ser uma equipe inferior tecnicamente. Por isso que você colocou esse grupo, fez essas substituições em relação ao jogo do América? Não, jamais, jamais. São os estudos. Eu coloco a cada jogo. Nós temos jogo sábado, temos viagem. Então, nós temos que pensar em tudo, né? Recuperação, não desconfigurar demasiadamente a equipe, mas também dar minutagem a alguns atletas. Era muito importante. Então, isso aí acabou sendo de fundamental importância para o jogo de hoje. Professor, o senhor falou aí das cinco mudanças para o time que começou e o senhor ainda fez as cinco substituições. Qual é a avaliação que o senhor faz do desempenho de um time mesmo tão modificado ao longo da partida? Não, normal, normal. Eu acho que, como eu falei na primeira pergunta do colega, acho que um pouco de ansiedade no primeiro tempo, né? Um pouco dessa concentração, dessa ansiedade de alguns gestos técnicos, né? Nos precipitando. Ora, né? Confundimos um pouco, né? Uma aceleração com pressa e aí acabamos errando em alguns momentos. Mas tudo dentro de uma normalidade. Voltamos, né? Diferente. Mesmo assim, no primeiro tempo, tivemos todo o controle, né? Faltou melhor uma circulação, os confrontos, essa bola na área, penúltimo, último movimento. Termos a paciência maior para algumas coisas. No segundo tempo, acertamos isso. Mesmo com isso, são jogadores qualificados que entendem a situação, né? Hoje, queria muito dar esse jogo para o Alain por conta, né? De oito, nove meses parado. Ele vem numa evolução. Então, era importante ele também voltar a se readaptar com 90 minutos, né? Então, tudo isso aí a gente vem preparando, estudando e acabamos, né? Tendo a felicidade. O professor Durante, a montagem do elenco, né? Muito se falou da presença, da falta, melhor dizendo, da contratação de um camisa nova de ofício. E o ABC vem buscando fazer as adaptações. O Felipe Garcia tem jogado assim desde que chegou. Com o próprio Alain Dias também. O Felipe marcou dois gols na estreia. O Alain fez três hoje. Isso te dá um pouco de tranquilidade também, né? O fato de saber que os jogadores que estão cumprindo essa função estão fazendo ela de uma maneira satisfatória? Com certeza. Não é nem a tranquilidade. É a convicção que nós temos, né? Do trabalho. É a convicção que nós temos da característica, do perfil que nós gostaríamos, né? Então, os dois têm, né? Um perfil, um complementa o outro, né? O Felipe é um jogador de força, forte, veloz, né? Rápido. O Alain já é aquele mais, né? Nove de área daí pra utilizarmos nessa situação. Então, acho que essa mescla aí tá muito boa e os dois estão caminhando e indo muito bem. Marquiori, próximo fim de semana vocês treinam na Copa do Nordeste. O que esperar desse duelo fora de casa contra o esporte aqui pernambucana também? Foi uma temporada muito forte nesse começo de temporada. O que esperar desse duelo entre as equipes? Não, é um jogo dificílimo, né? A equipe do esporte dispensa comentários, né? O elenco que eles estão montando, tudo que eles estão fazendo, investimento, elenco. Futebol é futebol, né? Futebol é dentro do campo. Sabemos, né? Da dificuldade que vai ser, do jogo duro que vai ser. Mas vamos, a partir de agora, nos prepararmos e pensarmos pra esse jogo. Apesar do tempo ser curtíssimo, nós não temos muito tempo, mas vamos à luta. Marquiori, pegando até um gancho na pergunta aqui do colega, principalmente nessa questão do camisa 9, né? Tem a questão do Felipe Garcia, que vem se adaptando nessa nova função. Hoje o Alan Dias marcou um head trick. Eu queria que você falasse especificamente do Alan Dias, porque hoje foi a primeira oportunidade que ele atuou com 90 minutos, né? Marcou três gols. Isso te traz, assim, além da confiança no atleta, a tranquilidade e também a certeza de que você pode contar com o jogador, independente da situação. O Alan dispensa a gente falar de confiança, né? Comigo, ele tinha jogado apenas contra o Açú, Potiguar de Mossorói, 22 ou 25 minutos no Clássico. Depois ele teve a infelicidade de se lesionar. Então, nós, né? Junto com a diretoria, né? Todos quisemos a renovação do Alan. Então, isso aí dispensa, né? Essa situação. O que nós temos que entender e termos a consciência é que não é do dia pra noite as coisas. É um atleta que ficou oito, nove meses parado. Então, ele vai sentir, não é agora que vai sair já toda hora jogando isso, aquilo. Então, tem que ir gradativamente. Olha isso, pra mim é uma felicidade gigantesca. Nós tivemos a convicção nele, nós estamos preparando, estamos recuperando ele, o nosso departamento médico, né? Todo mundo. E olha hoje. Então, colocamos ele no momento adequado, estamos colocando ele no momento certo. Então, tudo isso aí vem de encontro também, né? Então, acho que isso é muito bacana. E agora, a tendência dele é só ir evoluindo gradativamente. Então, é seguirmos com paciência, seguirmos com ponderações, né? Pra que ele possa cada vez mais se estabelecer. Professor, a renovação do Valfrido, ela foi muito questionada por grande parte da torcida. E é um atleta que também tem se reinventado, podemos dizer assim, desde a pré-temporada, né? Atuando também como um zagueiro. E praticamente, desde que começou a temporada, nas vezes em que ele foi acionado, jogou nessa função de zagueiro. E foram três boas atuações, né? Pelo menos assim, na visão da nossa equipe esportiva. Como é que o senhor também tem encarado, né? Essa participação do Valfrido em uma função que não é a dele de origem? Eu conheço o atleta, né? Então, a gente tinha as convicções, é que eu falo. Ninguém faz nada aqui, sozinho, sempre em conjunto com a diretoria. E outra coisa, o atleta já havia trabalhado comigo. Então, nós sabemos do potencial de cada um. É que na vida, muitas vezes, nós queremos as coisas pra ontem, né? E muitas vezes demora um tempo de adaptação. Tem um momento da nossa vida que a gente passa por alguns problemas, algumas coisas que a gente não encaixa, né? E demora, daqui a pouco recupera, retorna. E eu tô muito feliz por ele também, muito. Porque qualidade técnica ele sempre teve. Nos ajudou muito também na Série C, na campanha, na conquista. Foi um atleta muito importante. Então, assim, ele de repente pode ter oscilado no passado um pouquinho. Agora, graças a Deus, ele está numa regularidade muito boa. E isso só nos traz felicidade também. O que foi passado pra você sobre Rafael Silva? O Rafael Silva está num processo recuperatório. Está numa boa evolução. Em breve, aí, a gente acredita que o nosso departamento vai nos liberar o atleta. E a gente espera poder contar com ele. Cheguei uma grande força aí. Romário, né? O garoto, o jovem, né? Com certeza. Muito bacana isso, né? Parabenizar o pessoal da nossa categoria de base, né? Carlos Cabelo, diretoria, né? A comissão técnica, né? Professor Edmar, professor Gilmar. Porque eles, né? Aí, ó, mais um talento aí que está sendo aproveitado por nós na equipe principal. Então, isso aí a gente fica muito feliz. Professor, tem se falado muito do poderio ofensivo do AVC. São três jogos na temporada, sete gols marcados. Mas também lá atrás, nenhum gol sofrido. E muitas peças que o senhor utilizou nesses jogos, né? O Valfrido sempre, o Richardson, o Afonso, hoje o Valber. Que fala, apesar dessa rotatividade do setor defensivo, satisfeito com o desempenho de todo mundo que vê a entrada, Com certeza, com certeza. Acredito que é apenas o terceiro jogo da temporada. Então, tem muito a evoluir, muito a crescer. E é o que eu sempre passo para eles. Nós temos que procurarmos sempre ter equipes equilibradas, né? Porque o futebol, né? Sempre que você vai conseguir fazer esse tanto de gol, mas também, né? Sempre que você vai, né? Então, se você não sofrer, você está sempre mais perto de um bom resultado. Então, eu acho que esse equilíbrio está sendo bacana, né? A gente, nossa equipe, acho que nos três jogos, não tivemos, assim, situações demasiadas de sofrermos e sermos pressionados. Então, eu acredito que esse é o caminho, né? Acho que a construção de uma casa tem que ser pelo alicerce. Eu acredito que esse alicerce de equilíbrio defensivo, nós estamos começando a construir novamente. Tchau, tchau.